Glória a Deus, igreja santa, Vos cidadãos, os meus cães, Em teus filhos, hoje e sempre, Vivam todos, oh meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela igreja. Estamos aí no segundo domingo do advento, no ano C, e vamos meditar um pouco sobre os textos que a igreja nos propõe na Liturgia da Palavra deste domingo. A primeira leitura de hoje é extraída de Baruque, profeta Baruque, o profeta que viveu no exílio, capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Na primeira leitura de hoje, Deus vem pedir a Jerusalém que se despeça, que venha se despir das vestes de luto e de aflição, e venha se vestir para sempre os adornos da glória vinda de Deus. O que o profeta e o que a igreja quer nos ensinar com essa primeira leitura de hoje? Vejam, meus irmãos, esse profeta narra no seu livro algo que é extraordinário. Ele vem mostrar durante todo o seu livro que o povo de Israel foi levado cativo, foi levado para o cativeiro exatamente porque abandonaram o Senhor, porque abandonaram a justiça, porque abandonaram a vontade de Deus. E fazendo isso, pereceram, sofreram o castigo do exílio. Só que o profeta vem trazer na primeira leitura de hoje uma palavra de esperança. Ele diz, Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e põe na cabeça o diadema da glória do eterno. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém. Quando você lê Jerusalém hoje, na perspectiva do cristianismo, você coloca aí a igreja, a santa e amada igreja católica. Deus mostrará teu esplendor, ó Jerusalém, a todos os que estão debaixo do céu. Receberás de Deus este nome para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Aí, o profeta diz para o povo de Israel, Levanta-te, Jerusalém, ponte no alto e olha para o oriente. Vê teus filhos reunidos pela voz do santo, desde o poente até o levante, jubilosos por Deus ter se lembrado deles. É o que a igreja está dizendo hoje para nós. É o que o profeta, é o que Deus está dizendo hoje para a igreja. Levanta-te, igreja. Levanta-te da tua aflição. Levanta-te do teu luto. Ponte de pé. Sobe ao mais alto do monte. E vê que todos os habitantes, todas as pessoas, todos os homens da terra, te olham e contemplam jubilosos. Contemplam a tua glória, o teu esplendor. Saíram de ti caminhando a pé levados pelos inimigos. Deus os devolve a ti, conduzidos com honra como príncipes reais. Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes e as colinas eternas e se enchessem os vales para aplanar a terra, a fim de que Israel caminhe com a segurança sobre a glória de Deus. Então veja, o Senhor deu ordem para que todos os vales, todas as montanhas, todos os terrenos acidentados e os caminhos apedrejados, cheios de pedras, de entulhos, tudo fosse aplanado e nivelado para que Israel pudesse andar nos caminhos do Senhor. deixar os seus próprios costumes e andar nos caminhos do Senhor. Ele chega a dizer que as florestas e todas as árvores odoríferas darão sombra a Israel por ordem de Deus. Sim, Deus guiará Israel com alegria à luz de sua glória, manifestando a misericórdia e a justiça que dele procedem. Então, o Senhor conduzirá, é o Senhor quem vai guardar a igreja, é o Senhor quem conduzirá a igreja. Nós não podemos ficar aí preocupados com o que vai acontecer com a igreja, o que é que a igreja nesse período de crise, nesse momento que nós estamos vivendo de tantas dificuldades, a igreja está correndo o risco de ser destruída. Não te preocupa com a igreja, porque o Senhor é quem é o guarda de Israel. O Senhor é quem é o guarda de Jerusalém. O Senhor é quem é o guarda da igreja. E por que nós não devemos nos preocupar? Porque o apóstolo São Paulo, falando da igreja de Filipenses, dos Filipenses, falando da igreja de Filipe, São Paulo nos dá uma visão de toda a igreja, da igreja universal. Irmãos, sempre em todas as minhas orações rezo por vós. O apóstolo Paulo hoje ainda reza pela igreja nos céus com alegria, por causa da vossa comunhão conosco, na divulgação do Evangelho, desde o princípio até agora. Veja, São Paulo diz que continua orando pelos Filipenses. E hoje São Paulo pode dizer também para nós que ele continua orando por nós. e ele diz, Tenham a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. São Paulo está dizendo para a igreja, igreja, não te preocupas. Igreja, não fica angustiada, não fica aí morrendo, não fica aí se desesperando, por conta que os dias são maus, que as situações são difíceis, não te preocupes, porque assim como Deus tirou o povo do exílio, tirou o povo de Jerusalém do exílio, levou-o de volta para a sua terra, e hoje a igreja é Jerusalém, ele fará isso, ele nos tirará do exílio e nos levará para a sua terra, ou seja, nos tirará desse exílio aqui, desse mundo onde nós estamos exilados, e nos levará para o alto monte, para a morada celeste. Por que ele fará isso? Porque São Paulo diz, eu tenho certeza, tenho certeza, de que aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Então Deus é capaz de iniciar uma boa obra, de salvação e de concluí-la. Ele diz assim também, Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, com todo o conhecimento e experiência, para discernir-lhes o que é melhor, e assim ficareis puros, e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. São Paulo está dizendo para nós da igreja, que nós precisamos nos empenhar para conhecer o Senhor, para termos conhecimento e também experiências com Ele, para assim podermos discernir o que é melhor, e assim ficarmos puros e sem defeito para aquele grande dia, o dia em que o Senhor voltará como justo juiz para nos dar aquilo que nós merecemos segundo as nossas obras. E no Evangelho de hoje, o Senhor vem falar para nós exatamente daquele que é o profeta, o último dos profetas, podemos assim dizer, Deus vem falar para nós exatamente dele que gritou no deserto, aquilo que é dito na primeira leitura, que era necessário que os montes fossem nivelados, que os vales fossem aplanados, que os caminhos tortuosos fossem endereitados. Isaías fala a mesma coisa e São Lucas destaca isso na pessoa de São João Batista, dizendo, olha, se cumpriu a profecia que foi dita pelos profetas de que alguém iria preparar o caminho para a vinda do Senhor. E o Evangelho de hoje fala disso. No décimo quinto ano do Império de Tibério, César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia e seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconite e Lisânias a Abilene, quando Anais e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias no deserto, para fazer-se cumprir aquilo que foi dito na primeira leitura por meio do profeta Baruch e para fazer-se cumprir aquilo que também foi gritado, foi dito pelo profeta Isaías como São Lucas parafraseia hoje. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas e as passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplanados e todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. Então, meus amados irmãos, a liturgia da palavra deste domingo vem trazer para nós, como igreja, que se nós estamos no exílio, é porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Vem também nos trazer, por meio da segunda leitura, uma certeza, uma confirmação, uma convicção em Deus, Pai Todo-Poderoso, de que toda obra que Ele começou em nós, toda boa obra que Ele começou em nós, a obra de redenção que Ele iniciou em nós, Ele vai terminá-la, Ele vai levar ao fim por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje vem proclamar ainda mais que se nós estamos no exílio, é porque nós estamos vivendo como ovelhas sem pastor. E nós precisamos, verdadeiramente, ouvir a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Ou seja, precisamos fazer o que disse o profeta Baroque na primeira leitura, nos despir das vestes de luto e de aflição e nos revestir das vestes de Cristo Jesus, a veste de justiça, de santidade e de verdade. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de estarmos diante dEle, buscando viver aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu querer para cada um de nós. E assim podermos, como igreja, dizer com toda a força, com todo o ar que há em nossos pulmões, dizer e crer. Eu sei, Senhor, que aquele que começou a obra da redenção em mim, há de levá-la a o término, porque o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu. Mas eu te peço, Senhor, dá-me a graça da fidelidade para diante de Ti viver como alguém que crê nessa palavra e não somente como alguém que a ouviu e fez pouco o caso dela. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E dá uma curtida no vídeo, compartilha também esse vídeo com os teus amigos. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e vamos ajudar a evangelizar.